Oi, meu nome é Lenora de Barros, eu sou poeta, sou artista e eu fiz uma performance que se chama Pregação. Essa performance eu trabalhei em cima da palavra silêncio e a ideia era justamente, vamos dizer assim, metaforicamente, extrair sons da palavra silêncio. A palavra pregação acho que é uma palavra, assim, eu achei interessante usar como título desse trabalho porque ela envolve, na verdade, ela tem dois sentidos, né? Então, nessa ambiguidade, assim, me estimulou justamente a pensar nessa situação. Ela foi realizada num lugar que tem aqui muito bacana, que se chama Pioneer Works. Então, vamos lá.